E aí, já é pequeno, vai crescer Já é pequeno, vai crescer Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica Cadê o beat, fiote? Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Anabelle tá safada E tá fazendo o terror Anabelle tá safada E tá fazendo o terror Já que é Halloween Que é linguadão, linguadão, linguadão Jogamos ter rabai Vai, 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 boy Jogamos ter rabai Pica, pica, pica Jogamos ter rabai Vai, 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 boy Jogamos ter rabai Pica, pica, pica Pica, pica, pica Ta 100 Ta cra, ta ca Kê? Pica, pica Pica, caro Pica, pica Hum, tem. Pica, pica Pica, pica Mary Blamba, né? DJ Lourão DJ Lourão é o bicho E ae, DJ W.A. Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo E já é pequeno, vai crescer Já é pequeno, vai crescer Pica, pica, pica Vai te botar o Bona Pica Vai te botar o Bona Pica Cadê o beat, fiote? Anabelle tá safada e tá fazendo o terror Anabelle tá safada e tá fazendo o terror, já que é Halloween Que é linguadão, linguadão, linguadão Jogamos ter rabai, vai, 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 boy Jogamos ter rabai, vai, 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 boy Jogamos ter rabai, vai, 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 boy Taca a bunda que eu taca a vara Taca a bunda que eu taca a vara Taca a mulher Taca a mulher Taca a mulher Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá DJ Lourão DJ Lourão é o bicho DJ Lourão é o bicho Eae DJ W.A. Jai esquecendo a vinheta hein Cagabum Canal Funk